Gigi, como é que é rapaziada? Eu vim aqui mesmo só para dar um aviso àquele verdadeiro ator de novelas que assim, ele deu-me 13 mil euros e te ensinou, mas o acordo foi 2.500 euros por cada milhão. O som fazia os 13 mil euros em 5 milhões e o som já tem 15. Mas é, o ator deu-me mesmo essa guita. Mas é assim, não foi da maneira que vocês estão a pensar. O som saiu para a neta e só passado 7 meses é que ele veio ter comigo. Andou a fugir esse tempo todo. E quando veio falar comigo veio com a desculpa que não sabia o que ia me dizer. E eu só tenho uma pergunta para vos fazer. Se eu tenho o som mais a ouvir em Portugal, eu e ele, eu vou falar mas não, é mentira ou não? Como é que só pisem 3 palcos com ele? Expliquem-me.